É, vem a pilota, viu? Hoje, meu povo, vocês vão saber a história de Márcia. Bota aqui, Márcia, ó. Márcia, bota aqui na frente. Tem uma sombra aqui, dá pra gente... E aí, minha jovem? Já tá gravando, viu? Tudo ótimo. Depois de quantos anos? Um ano. Estaciona aí. Bora bater um papo antes. E outra, quem não lembra de Márcia, eu vou deixar o antes aí, bem breve. Venha, venha devagarzinho, venha devagarzinho. Venha devagarzinho. Venha, se não quiser, nem liga. Vem empurrando mesmo. Como eu falei pra vocês, galera, acompanham ela desde o início, desde a autoescola, desde tudo. Entendeu? Não foi fácil chegar até esse momento. Demorou. Então tá aí, ó. Coisa boa. Obrigado, senhor. E ela não sabe, né, andar no trânsito ainda, é iniciante. Como muitos aí de vocês são também. Então aqui há uma conquista, mas, né, vem aquela dúvida, vem medo de trânsito, vem medo de ser assaltado, vem muita coisa aqui na cabeça. Márcia, né, como muitos que já tirou moto zero, é iniciante, já passou e tá se identificando agora. Muita experiência adquirida, hein, Márcia? Márcia, muita experiência adquirida, hein, Márcia? Márcia, sim, muita experiência. O pessoal sabe, é bem breve, assim, não é pra contar sua vida toda, não. Você trabalha de quê? Sou promotora de vendas. E aí faz quantas lojas no dia? Nove lojas por dia. E a correria pra cima e pra baixo? Com certeza. A gente corre muito. Mostra aí, esconde os dados. Aí, habilitação, meu povo. Coisa boa. Liberdade de cantor e a independência, Márcia, o poder da independência. Ah, nem se compara. Só o momento ali de você ficar ali no ônibus, o tempo todo no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Às vezes o ônibus passa cheio, você tá cansada. Não se compara, não. Aconselho a todo mundo a tirar sua habilitação, pegar sua moto e voar longe. É isso aí. Lógico que não é só oba-oba, né? Tenham seus contras também. Como é que foi durante esse... Antes, a gente treinou muita coisa. Falou 20 aulas, 10 foi pra tirar habilitação, 10 no trânsito. Como é que foi esse um ano aí de experiência? Recebi muita fechada. Como foi os primeiros dias depois que eu saí da garupa? Tenso. Foram muitos tensos. Mas assim, é muita fechada, é muito ônibus que não respeita, é muito motorista imprudente. Então você tem que ter atenção 24 horas. Você tem que dirigir por todos. Atenção o tempo inteiro. É, atenção o tempo inteiro. Então, aconselho a quem está pegando a habilitação agora, quem está pegando sua moto agora, ter muito cuidado no trânsito. Treinar antes de ir realmente para o trânsito do dia a dia. Porque o trânsito não é brincadeira, é vida. Já quando eu tive um incidente, então eu aconselho que ninguém passe por isso. O meu foi uma coisa simples, né? Não foi uma coisa tão grave. Mas é treino, 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 treino. E você ficar centrado no que você está fazendo, porque você tem que dirigir pelos outros. Até porque a autoescola não vai para o trânsito. Prepara a gente dentro de um lugar fechado. Tome sua habilitação e se vire. Com certeza. A autoescola prepara você para passar na prova. E nem sempre te prepara bem para passar na prova, que foi o meu caso. Mas o trânsito é totalmente diferente do que você aprende na autoescola. Então você tem que ter atenção 24 horas. É atenção, atenção e atenção. Até porque não vai. Moto não vai para o trânsito, entendeu, meu povo? Então eu sou o primeiro do Brasil a fazer esse trabalho. A postar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Enfim, então vou pegar um pouquinho, viu, Márcia? Seu trajeto. Vou tampar a placa ali. E o pessoal vai ver você. Já viram o seu antes aí. Você tirando sua moto da Yamaha. Então vão ver agora a sua evolução. Sua atenção, o seu posicionamento no trânsito. Entendeu? Sua visão. Então é isso aí. Vamos embora aí. Márcia já está com a camisa do canal. Esse vídeo vai ser de 10 a 15 minutos. Vem cá, Márcia. Você, no início, né? Nas rebombadas sozinha. Pensou em desistir? Não. Nunca pensou em desistir, né? Porque foi algo... Eu vou ter que ir a meu sonho. Desanimava um pouco, mas não abaixou a guarda, né? Então é isso aí, meu povo. Que sirva de exemplo, viu? Pode ir na frente. E vamos pegar agora aí. Deixa eu ligar a moto. Como é que ela está ligeira agora nesse trânsito. Vocês viram aí que no início ela nem tirou a moto da Yamaha. Nem mostrei ela pilotando, né? Porque ela estava bem verde mesmo. Então assim, meu povo. É um trabalho satisfatório. Né? Os meus alunos nunca vão esquecer de mim. Porque é uma coisa assim... São asas, né? A independência, a liberdade muito grande. Aí é a sinaleira. Bora ver a saída dela. Deixa eu botar esse negócio numa placa aqui, ó. Porque na edição, meu amigo, dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo pra tirar a placa. Então vocês vão ver aqui a saída dela. A curva, a tensão, tudo. Já já eu tiro. Certo? Até porque a multa não pode. Então deixa o like aí pra fortalecer. Você que não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai ser notificado de vídeo novo no canal. Mesmo ativando o sininho. Se caso o YouTube não notificar, visita o canal que está tendo vídeo novo. São três vídeos na semana. Se é terça, quinta e domingo. Terça às 19h. Quinta às 19h. E domingo, meio-dia. Tá com o baúzinho dela. Você vê, né? Aqui é realidade, meu povo. Não vou fazer de tudo pra não cortar o vídeo e deixar inteiro pra vocês. Então já tem um ano pilotando. Já tá experiente. Não abaixou a guarda. Não desistiu. Certo? Por mais que as dificuldades vieram. O desânimo veio. Mas ela não parou. Não parou, meu amigo. Porque só ela sabe o que ela passava pra poder fazer esse balão todo. Né? Trabalhando. Meu Instagram vai tá aí. Se você quiser falar comigo, vamos pegar a saída dela aí. Pode ir, Márcia. Joga duro. Sozinha aí, meu povo. Coisa boa, velho. Feliz por ela. Comportamento dela. Visão. Tudo. Narrativo pra vocês. Deixa aí nos comentários. Parabéns, Márcia. Viu? Ó. Já olhou pra lá. Essa saída aqui mesmo, ó. Era uma luta pra sair com ela, meu amigo. Então, vocês vão pegar até a orla aí, ó. Pra quem não sabe, eu moro em Salvador, Bahia. Eu vou fechar aqui, ó. Pra não ventar muito aí pra vocês. Eu moro em Salvador, Bahia. Não vou focar muito na praia. Entendeu? É... Mas tá bonito o dia, viu? Obrigado, senhor, por mais um dia. Microfone, coisa boa. Áudio bom. E tá aí, Márcia, ó. Na faixa dela. Desenvolvendo a velocidade da via. Ela tá aí em 60, 65. Essa via aqui é 70. Ó lá. Deu certo. Já vai pra direita. Ó lá. Pegou a direitinha dela, ó. Ó lá. Agora, ó. Ó lá a sinaleira. Fechou. Tá aí com a camisa do canal. Mais uma no trânsito. Obrigado, senhor. Já veio reduzindo, ó. Coisa boa, ó, Márcia. O medo ainda existe? Pro pessoal entender que o medo é uma coisa assim... Normal. O que não pode ter é pânico. O medo faz com que a gente seja mais prudente. Não se arrisque tanto. Né? Pra você que tá assistindo, abriu, Márcia. Ó a saída dela aí, ó. Saída boa, meu amigo. Não deixa a moto morrer. Foi treino, meu povo. Treino. Então, invista em você, certo? Você que não mora aqui em Salvador, Bahia. Eu não conheço outra pessoa... Que faz esse tipo de trabalho em outros estados. E aí, como é que eu vou fazer, Wellington? Pra resolver meu medo, minha dificuldade... A minha falta de habilidade com a moto. Aí você vai falar com o parente... Com o irmão, com o marido... Com o conhecido... Pra te ajudar. Entendeu? Porque sozinho... Sozinha... Não vá... Que é barril. Já outra sinaleira, ó. Porque a sua vida aqui tá em jogo. Viu, meu povo? Foi o caminhão. Aí veio jogando, aí sacudindo tudo aí. Já trabalhei aqui, Márcio. Já trabalhei muito aqui, meu povo. Ó, de madrugada. Enfim, hoje em dia... Também. Já fiz muita coisa. Entrega, em restaurante. Hoje em dia, graças a Deus, é só vídeo. Vídeo e aula. Camisa do canal aí, ó. Pega a Márcio aqui de canto. Aí, Márcio. Eu fazia a capa do vídeo. Ah, meu pai. Vocês vão conseguir também, viu? Ah, porque eu sou incapaz. Eu não levo jeito. E etc. Vocês vão conseguir. Você vê que... Por mais que as coisas aconteceram com o Márcio... Ela não desistiu. Ela treinou. Lógico, né? Que nos primeiros dias... Procure um horário. Procure um horário mais vazio. Mais tranquilo. E vá com alguém experiente. Não vá só. Tô muito feliz, viu? Já vem outra sinaleira. Então, olha... Olha o que você tem que fazer, né? Olha o que você tem que treinar. Ó como o trânsito é dinâmico. Coisa boa. Muito feliz. E essa é uma nova série do canal, viu, meu povo? Nova série do canal. Aonde eu tô mostrando agora... O depois... De minhas alunas. E aluno também, viu? Então esse aí, ó... É Márcia no trânsito. Coisa boa. Olha lá, aí, ó. Dando asas pra vocês. Não é à toa... Que na camisa tem... Tem asas aí, ó. Não é à toa. Então eu vou ficando por aqui. Não deixe, né? De deixar os parabéns pra Márcia aí. Quantos minutos? Então é isso aí mesmo. Tamo junto. Até o próximo vídeo do canal. Valeu. Fui. 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 E aí